Tudo pronto? Só embarcar. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso aí, estou preparando aqui para descer no bode, primeiro grupo para apoio, cara é muito bacana . 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 About a hundred degrees to about over three hundred. So it does get very hot! Chantose and shortness. Photo opportunity out there as well You'll notice that the area where there's a bit of bubbling water. Please don't go to close it, because it is under-cut. Not quite sure where it sort of ends up under our feet. And you may need to use your mask up there, okay? If you do get engulfed by the steam, just basically turn your back to it. E se você quiser, você pode cranchar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aí antigamente era uma fábrica que extraía minério, né, do vulcão. Até hoje aí os descontos. Essa daqui é a fábrica, tem uma fábrica abandonada aqui, que antigamente extraía minérios diretamente do vulcão. Caramba, seria uma moto. É? Acabou, estamos indo embora já. Dá uma ligada na visão. Cara, muito bonito, vale muito a pena. Iniciamos às dez, são quase duas horas da tarde, finalizando aqui. É isso. Agora partiu pro continente. Acho que dá mais uma hora, uma hora e pouco de barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No, não. Man, não. Man, não, não. Man, não, não. Aqui! Jesus! Oh, desculpe! Man, olha! Oh, meu Deus! Man! Estou chocado! Olha! Jesus! Oh, meu Deus! Oh, olha! 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 É a minha câmera, tê-lo! É a minha câmera, tê-lo! É a minha câmera, tê-lo! É a minha câmera, tô falando? Não! Não vão voltar para mim! Eu acho que... Vou pegar o último vídeo. Vou pegar o outro vídeo! Um... Dei vermelho, tá? Não, não, não. Ok, WhakatЭntano, Coast Guard, Phoenix. O que é isso? Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Oh meu Deus. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero.